Essa aqui, a simples buquê. Todas elas é buquê, ó. Pode ver que a cada ponta de flor tem bastante botão, né? Bastante botão em cada ponta. É simples, mas do tubete colorido lá. O tubete dela é cor absoluta. Simples da cor absoluta e dá de buquê. Essa daqui, ela vai ser amarelo com rosa escuro e vermelho. Amarelo não tá vendo a filmagem, não. Vou tirar a foto depois. Amarelo com cor de rosa. Essa aqui é tripla, três pétalas, branco com cor de rosa. Essa é bem escura, bem vermelha. Eu abri o botão dela antes dela abrir. Aí ela é dobrada com o miolo bem escuro. O tubete dela é bem vermelhão e a ponta bem escura. Essa daqui é amarela com as pontas cor de rosa, com as rajas cor de rosa. E o tubete dela também é colorido, ó. Dobrada. Essa é um cor de rosa dobrado, bem grandão. Rosa bebê. Rosa bebê, clarinho, rosa dela. E essa, um vermelho, bem escuro, dobrada, com o miolo estriadinho. Ela é tripla... Ela é bem escura, miolo estriadinho. Ela só é dobrada, só dobrada. Na filmagem ela é tão amarela, mas ela é bem amarelinha. Não focou. Essa é branca, dobrada, com o tubete dela amarelo. Como ela tava só de botão, a gente abriu o botão do lado pra poder mostrar. Essa daqui é amarela, dobrada. Ó, amarelo bem escuro, dobrado. Botão bem grande, ó. São todos potions. Essa é branca. Branca ou amarelo? Dobrada. Branca dobrada com miolo amarelo também. Ela tem um rosado no miolo dela. Essa é amarelinha dobrada. Tá dando um reflexo. Tira o seu celular mais pra lá, pra ver o amarelo. Tira ele pra lá. Pode tirar o... Ó. Dobrada. Com a filmagem minha, tá com o flash. Não tá vendo o tanto que ela é dobrada. Ou o tanto que ela é amarela. Ó, meu Deus. Todo mundo conversando. Assim que é bom. Essa aqui, ela é dobrada. Vermelha. Só vermelha. Não tem ponta preta. Dobrada vermelha. Essa também é dobrada. Tom dela é vermelho. E estriadinha. Essa é dobrada, não é, Thalita? É a tripla. Dobrada. A tripla. É cor de rosa, claro. É. Essa aqui também dobrada, vermelha. A ponta dela vai ser bem escura. E hoje é a ponta mais escura que tem. Não tem nada, não. Mas a câmera não foca, ó. Tá ruim. Tá escuro. Tem que ser que só quente. Não tem nada.